Olha só pessoal, isso aqui é legal, comparação de medicamento, dieta, exercício e misturado. Isso aqui é um estudo meio antigo, mas dá para ter uma visão. O que mudaria hoje é que os fármacos que a gente tem hoje para emagrecer são mais potentes. Efeito do exercício sozinho é isso aqui, é a linha amarela. Vamos supor que uma pessoa faça assim, eu vou tentar emagrecer só fazendo exercício, não vou mexer na dieta. O resultado, nos estudos eles mostram que é o resultado que chega a ser uma perda média de 2kg em 6 meses. Aqui é 6 meses, aqui é 12, aqui é 2 anos. E depois a pessoa tende a reganhar o peso. Então o efeito do exercício sozinho é um efeito medíocre. Mas eu já expliquei para vocês que pode ter variabilidade, aquilo ali é um efeito médio. Tem gente que pode perder mais, tem gente que pode perder nada. A pessoa fala assim, vou começar a fazer um cardio para emagrecer. Passa 3 meses e está no mesmo peso. Putz, perdi tempo, não perdeu tempo, porque fazer exercício mesmo sem perder peso é melhor de saúde. Mas, tende a acontecer isso pelos efeitos compensatórios. Agora olha que interessante aqui. Dieta sozinha. Dieta sem exercício. Efeito médio, aqui em 6 meses, deu menos de 6kg. Mas o efeito da dieta sozinha. Mas o efeito já é maior que o exercício. Normalmente eles fazem uma estipulação assim, o efeito do exercício na perda de peso é em torno de 20%. O efeito da dieta é em torno de 80%. O exercício desempenha um papel mais importante, daqui a pouco eu vou explicar, onde o exercício tem uma importância que é muito grande. Primeiro é no aspecto de composição corporal. O exercício é o verdadeiro modulador da mudança de composição corporal. A dieta pode fazer a pessoa perder peso, ganhar peso, mas no fim das contas ninguém vai virar fisiculturista só por comer muito. Vai virar obeso se comer muito. Mesmo que a dieta fique bonitinha. Mas enfim, olha só. Agora, dieta mais exercício. Tem um efeito maior, aqui a linha verde. Tem um efeito sinérgico, não é só um efeito aditivo. Dieta mais exercício tem um efeito que deu mais de 8kg em 6 meses. Mas vocês vão observar com o tempo que todos tendem a ter um platô por volta de 6 meses, que eu já tinha falado. Agora, quando você coloca dieta muito restrita em calorias. O pessoal torce o nariz para isso aqui. O que é dieta muito restrita em calorias? Menos de mil calorias. Dieta abaixo do basal. Olha o efeito. Não deveria ser surpresa. Se eu estou comendo muito pouco, eu vou emagrecer muito. Mas olha o reganho de peso. Mas você percebe que ainda vai ter uma vantagem? Porque o cara, com a dieta muito restrita, ele chegou a perder quase 20kg aqui. O reganho é muito. Mas ainda assim, o efeito é maior do que quando o cara fez a dieta sozinho. Mesmo ele reganhando muito. Então se for falar assim, a paciente que eu atendi lá. Vamos supor que ela fizesse uma dieta com déficit de boa. De 500 calorias. Vamos supor que ela perdesse lá num período de vários meses, né? 10kg. Com a dieta muito restrita lá do jeito que ela fez. Ela perdeu 50kg. Mas reganhou 25kg. Mas ela está ainda num saldo melhor. Melhor. Então a dieta muito restrita, ela leva muito reganho. Mas não quer dizer que ela é pior. E por isso que os caras... Os pesquisadores de obesidade, eles falam assim, dieta muito restrita em calorias, ela é válida. E é o tipo... Inclusive na bariátrica o cara faz uma dieta muito restrita em calorias. Só que é pra paciente com obesidade. Principalmente obesidade grau 2 e grau 3. Esses pacientes, é melhor você colocar eles numa restrição maior, normalmente. Claro que você tem que avaliar o histórico do paciente e tudo, né? Mas esse perfil da dieta tende a ter um melhor perfil de manutenção depois. Só que é o paciente que vai reganhar muito. Por quê? Porque quem perde muito peso, obviamente vai ter muita fome e vai ter um reganho de peso alto. O que eu quero deixar claro é que reganhar peso é normal. E eu e qualquer pessoa que trabalhe com emagrecimento, além dela ter que entender a parte da fisiologia do emagrecimento, ela precisa entender isso. O que eu devo esperar? Porque assim, cada paciente é um paciente. Eu posso ter um paciente que perca muito peso com uma dieta restrita, começa a trabalhar comigo, e ele começa a trabalhar comigo, e ele chega aqui e ele vai reganhar peso e ele consegue. Ele não reganha tanto, entendeu? Então isso aqui é uma média, né pessoal? Mas tem pessoas que perdem muito peso e reganham menos. Tem pessoas que reganham mais, tem pessoas que reganham tudo, entende? Isso aqui é uma curva média. Perder peso rápido, será que é um problema? Esse estudo aqui fez uma comparação entre perder lento e perder rápido. E eles viram uma coisa que acho que é muito fácil de entender. Quem perdeu lento foi melhor para a composição corporal por quê? Porque perder lento fez manter mais a massa magra. Perdeu massa magra e perdeu menos que quem perdeu rápido. Mas qual que foi a vantagem de perder rápido? A saúde melhorou mais rápido. Por quê? Quando você perde mais rápido, você perde mais peso. Você tende a melhorar o controle glicêmico, por exemplo, o perfil lipídico. São coisas que melhoram mais rápido, tá certo? E isso faz a gente cair naquela ideia de que se eu estou trabalhando com paciente com obesidade, ele pode ter me procurado porque ele acha que o mais importante para ele é a composição corporal. Mas para esse paciente, uma perda maior de peso, mais rápido, melhoraria esses parâmetros metabólicos mais rápido. Tá certo? Mas outra vantagem de perder mais rápido é que você tem um melhor resultado no longo prazo. Eles viram aqui. Encontramos evidências que sugerem que uma maior perda de peso no início, como o primeiro passo de um programa de gerenciamento do peso, pode resultar em uma melhor manutenção sustentada do peso. Isso daqui cai muito com aquilo que eu falei aqui. Essa parte aqui. A dieta muito restritiva aqui. Essa dieta aqui os caras perderam muito em seis meses. Eles reganharam peso. Mas ainda assim, quando você olha num período de um ano e dois anos, por mais que eles tenham reganho muito peso, eles ainda tinham um resultado melhor do que os indivíduos aqui, que perderam com dieta e exercício num ritmo mais lento. Então eles ainda tinham um resultado mais favorável. Então vários trabalhos mostram isso. Realmente, para uma pessoa que tem obesidade, é mais interessante você perder mais rápido. Tem um aspecto motivacional, né? É o que eu falei para vocês. Coloca no lugar da pessoa com obesidade. Será que você ia ficar feliz perdendo... Você está com 130 quilos. Você ia ficar feliz perder meio quilo por semana? Né? Ou você ia ficar mais motivado perdendo um quilo, um quilo e meio por semana? Né? Então essa perda de peso maior não só é algo... Claro, eu não gosto de trabalhar com dieta naquele perfil, tipo 800 calorias. Eu acho que não precisa fazer uma restrição tão grande assim. Mas, que nem o déficit ali que eu coloquei para vocês naquele exemplo de 1.500, eu acho um déficit aceitável e vai fazer a pessoa perder bastante peso. Com déficit de 1.500 ali, a pessoa vai perder facilmente em torno ali de 1,5 quilo por semana, 2, dependendo do caso. E o paciente com obesidade, ele perde bem mais gordura. Só para vocês terem noção, naquele estudo que eu falei, um estudo não. Esse programa aqui no The Big Loser, os caras perderam quase 60 quilos em 6 meses. Sabe qual o percentual disso era massa gorda? Vocês acham que eles perderam mais massa magra ou mais massa gorda? Perderam quase 60 quilos em 6 meses, uma média de quase 10 quilos por mês. 82% era massa gorda. Dieta restrita pra caralho, fazendo exercício, 82% do peso que eles perderam era massa gorda. Numa bariátrica, os caras perdem 65, 70% de massa gorda e 30, 35% de massa magra. Mais ou menos. Ou por aí, entendeu? Então, na bariátrica, o cara perde muito a massa magra e tem uma boa parte de perda dessa massa muscular. Mas ainda assim, ele perde mais massa gorda. Percentualmente. E aqui, 82% do que eles perderam era gordura. Então, se você faz uma conta aqui, 58 quilos e pegar 82%, dá 47 quilos de gordura. E você tem ali uma perda de 10, 11 quilos de massa magra. E claro, essa massa magra não é só massa muscular. Você tem uma quantidade ali que é massa muscular. Então, você vê o potencial do exercício, mesmo numa dieta muito restrita, de fazer o cara segurar a massa muscular. Eu acho impressionante o resultado. Só que eram pessoas com obesidade. Obesidade grave. Nós não estamos falando de bodybuilder. Bodybuilder não é assim. Num cara que é o trófico, aí poderia chegar nisso que você falou. 40% de perda de massa magra e 60% de massa gorda. Daí é muita coisa. Por quê? Porque o cara que é o trófico, ele não quer perder massa muscular. Até porque senão a musculatura vai ficar flácida, ele está perdendo muito músculo. Ele está perdendo mais gordura do que músculo. Mas ele não quer perder músculo. Beleza, pessoal? Então, tirem da IAD. Fazer dieta abaixo da TMB não é um problema. Mas não quer dizer também que você vai... Ah, vou fazer em qualquer um. Esse é o ponto. Por isso que eu falei que existe um raciocínio por trás da escolha do déficit. Se eu tenho uma pessoa que não tem obesidade, se eu fizer uma dieta muito restrita, eu vou acabar fazendo ela perder músculo. Por mais que ela perca bastante gordura, ela vai perder músculo. E para quem deseja definição muscular, não é interessante. Por mais que você fale assim, ah, o cara perdeu 70% de massa gorda e 30% de massa magra. Perdeu mais massa gorda que massa magra, mas ele não queria perder massa magra. Para a pessoa com obesidade, a prioridade é melhorar a saúde dela. Então, por mais que ela tenha perda de massa magra, se ela perder muita gordura, você vai melhorar, vai ter controle glicêmico, vai melhorar o perfil lipídico, vai melhorar a resistência à insulina, vai melhorar a pressão arterial. Então vale a pena, entendeu?